Nossa saúde começa agora e você é nosso convidado para esse bate-papo cheinho de informações importantes. Estamos no Março Amarelo, um mês de conscientização sobre a endometriose, uma doença que atinge cerca de 10% das mulheres no Brasil. A endometriose é uma das principais causas de infertilidade nas mulheres. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora, aqui no estúdio, o doutor Roger Bersot, que é cirurgião geral. Doutor Roger, muitíssimo bem-vindo aqui à nossa saúde. Que prazer ele ter aqui. Eu que agradeço essa oportunidade de poder vir aqui para esclarecer um assunto que é de muita importância para as mulheres. De extrema importância, né doutor? Que bom poder falar sobre esse tema. E aí aproveitando, dados apontam que cerca de 10% das mulheres somente no Brasil, elas têm endometriose. Que doença é essa exatamente? Na verdade, esses dados, a gente que trabalha muito com essa doença, acredita que ele é um pouco maior até do que isso. Mas oficialmente está em torno de 10%. Subnotificado, então. É, porque na verdade muitas mulheres convivem com esse problema e nem sabem que tem essa doença. Mas essa doença, ela se caracteriza pelo quê? É um tecido que é para estar dentro da cavidade uterina e ali é considerado normal. Ele, em alguma situação, na formação do feto ainda, quando está gerando o nenê, existe depósito desse tecido em locais diferentes. E todos esses locais, quando a mulher começa a entrar na idade reprodutiva, eles começam a crescer. E aí isso vai causar a doença. E a endometriose, ela pode aparecer em vários órgãos? É, existe relatos de vários tecidos acometidos pela endometriose. Mas claro que existem as situações mais comuns, que são sempre muito próximas ao próprio útero. Ali nos ligamentos do útero, na bexiga, no intestino muito próximo ao útero. Mas tem relatos, eu já operei pacientes com endometriose na suprarenal, que é uma glândula em cima do rim, lá perto do diafragma. Existem algumas situações que o paciente tem lesões no diafragma. Então, é uma doença que pode tudo. Agora, o que leva as mulheres a desenvolverem essa doença? As pacientes, elas têm duas apresentações mais comuns da doença. Elas, muitas já têm os sintomas no primeiro, primeira menstruação da vida. Elas já começam com alguns sintomas que são característicos. E algumas pacientes têm um pouco mais de sorte e começam a desenvolver sintomas mais próximos aos 30 anos. Mas as pacientes, acredita-se que elas já nasceram com essa alteração. Porque quando a paciente tem a mãe ou a tia com endometriose, a chance dela ter essa doença é sete vezes mais do que uma pessoa, uma outra mulher que não tem histórico familiar. Então, se acredita que tem um forte... Uma questão hereditária aí, que chama a atenção. E aí, a mulher que já tem uma mãe, uma tia, um parente, então, com endometriose, ela já deve ficar atenta, né? Sim. É bem comum eu atender uma paciente, ela está com as queixas, já tem o diagnóstico, e quando perguntar se tem filhas, ela já, muitas vezes, a própria paciente fala, a minha filha já está com 14 anos, já está menstruando, e já está com algumas queixas muito parecidas com as minhas. Então... Então, agora, quais são os sintomas, né? Como é que as mulheres podem, de repente, identificar sinais de que podem estar com a endometriose? Os sintomas mais comuns é dor, dor no período menstrual. Isso, infelizmente, por falar essa... Por ser isso, muitas pessoas levam como se fosse normal. Mas eu, geralmente, questiono os pacientes que, se elas trabalham em algum lugar que tem mais mulheres, para elas fazerem essa pergunta para as outras mulheres. Porque, há um tempo atrás, eu perguntei para a paciente que tinha... O trabalho dela tinha em torno de umas 10 mulheres. E aí, quando eu perguntei isso, na mesma hora, ela parou e pensou, é verdade, eu pergunto aí lá, e só eu tenho essa dor. Porque o período menstrual, para muitas mulheres, a dor está junto e ela, como tem isso desde 14 anos... Ela acha que é normal. Ela acha que é normal. E, muitas vezes, pela dificuldade de fazer o diagnóstico, pela dificuldade de conseguir um exame que consiga mostrar alguma coisa, ela faz um ultrassom normal, não aparece nada e segue a vida. Aquilo é assim mesmo. Agora, explica para a gente um pouquinho melhor como é que são essas dores. Tipo, qual é a diferença de uma dor, de uma cólica normal, né? Que, normalmente, as mulheres têm, em função da menstruação. E, quando essa dor, ela não é normal. Assim, a gente classifica a cólica menstrual como uma dor que, normalmente, nem precisaria tomar medicação. Esses pacientes com endometriose, elas têm cólicas que, elas, no período ainda escolar, elas acabam faltando a aula. É bem comum, quando os pacientes têm a lembrança boa desses períodos, elas dizem, é, realmente, quando eu questiono, elas dizem, realmente, eu lembro que dois dias por mês, eu tinha que, meu pai me buscava na escola, porque eu ou desmaiava, ou ficava pálida, a professora notava que eu começava a ficar branca, ela já sabia que eu estava começando a estar com aquelas cólicas de todo mês. Então, pode se apresentar dessa forma, que é muito comum, e alguns pacientes, já na fase adulta, faltam trabalho, ou começam a ter um pouco de tratamento diferenciado, no sentido de, diz, ó, é a que está sempre com dor, a que está sempre, isso é muito ruim de escutar o paciente falar. Fica estigmatizada. É um estigma, exatamente. É um preconceito. É, porque, se tem cinco, seis pessoas do sexo feminino no mesmo ambiente, e só uma tem isso, eles começam a achar, pô, mas, o que está acontecendo? Essa é muito frágil, ela tem algum outro problema? Relapso no trabalho, mais urgente. Mas, na verdade, a paciente tem dor, né? Dor a ponto de ficar pálida, de desmaiar, de não conseguir ficar, trabalhar, é complicado, é muito complicado. Agora, essa cólica forte, né, doutor, não é o único sintoma da endometriose. Quais os outros sintomas que podem aparecer? Exato. Esse seria o principal, é isso? É, esse é o que é mais comum, assim, do paciente conseguir perceber, e, infelizmente, é um dos sintomas que é muito deixado de lado. Mas, existem outros sintomas, eles podem estar associados ou não. Alguns sintomas são intestinais, o paciente pode cursar com alteração do hábito intestinal no período menstrual, que não é para ser uma coisa comum. Então, tem muitos pacientes que têm um hábito intestinal normal e, no período da menstruação, cursam com diarreia. Alguns pacientes têm distensão abdominal e uma queixa que é um pouco menos valorizada, porque não se fala muito, é dor na relação sexual. Isso é uma coisa que é bastante importante, assim, porque alguns pacientes têm, acabam perdendo o relacionamento, acabam perdendo o namorado, o casamento. Eu tive vários pacientes que já relataram isso, porque é muito complicado você fazer uma coisa que te causa dor, né? Então, é bem difícil para alguns pacientes. Então, as mulheres acabam sentindo isso, não buscam um médico, vivem com aquela dor, acabam achando que aquilo é normal, que faz parte, deixam de se relacionar com seus parceiros e acaba, como você disse, impactando na vida dela, no dia a dia. Você poderia trazer, assim, de repente, um caso para a gente, claro, não citando nomes, né? Para a gente ilustrar um pouco melhor. Eu tenho vários casos, assim, mas um que me marcou bastante é uma paciente que, quando começou, ela veio acompanhada do marido, que estava quieto o tempo inteiro, assim, mas ele ficava prestando atenção na conversa, mas ele só falou quando eu perguntei. E ela me contou a história dela, que ela tinha mais ou menos uns 17 anos de dor, ela estava com 36... 17 anos sentindo dor. E aí o relato dela era bem rico de sintomatologia. E aí eu questionei ela, o que aconteceu que só agora, o que tinha mudado, se a dor tinha piorado, se algum sintoma tinha piorado, que só agora ela estava vindo. E aí ela falou, eu estou vindo, na verdade, por causa dele. Aí eu olhou para ele, ele ficou, assim, um pouco... Constrangido. E aí eu disse, tá, mas como assim? Eu não estou entendendo. Não, é que ele é o meu terceiro marido, os outros dois já me abandonaram, porque eu tinha muita dor e eu não conseguia mais ter relação sexual. E aí um deles achou que eu não gostava mais, o outro achou que eu tinha outra pessoa, e na verdade a dor me impedia de fazer alguma coisa. E ele, esse meu atual marido, ele disse, isso não é normal, vamos atrás, eu gosto de você, eu quero que você melhore, você não pode ficar assim. e aí trouxe ela a consulta. Então, na hora, assim, eu fiquei... É uma coisa que tu não imagina, né? Choca, né, doutor? Porque tu não consegue estar vivendo aquilo, mas quando eles relatam dessa forma, é uma troça muito impressionante. Impactante. 17 anos sofrendo com dor, precisou o marido levar até o médico, perder dois casamentos, quase à beira de perder um terceiro. Exatamente. É, foi isso que ela relatou. Ela disse, esse casamento eu não quero perder, porque realmente ele gosta de mim, porque embora eu tenha dor e eu não consiga fazer exatamente o que um outro casal faria, mas a gente se gosta e ele está me estimulando a eu ficar melhor. E só para encerrar, esse caso, já fiquei curiosa, ela tratou, deu tudo certo? Sim. Ela fez cirurgia, fez a remoção dos focos, ela está bem atualmente, né? E o único senão é que ela nunca conseguiu engravidar, mas ela até falou, é uma situação que eu sempre quis, não consegui até hoje, mas se eu conseguir ficar sem dor, pelo menos eu vou conseguir ter uma vida normal. Melhorou bastante a qualidade de vida dela. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais, né? Sobre tratamento, sobre cirurgia. Eu quero continuar na questão dos sintomas. O senhor falou de vários deles. Basta ter cólicas fortes para ter um diagnóstico de endometriose ou a pessoa tem que ter mais de um sintoma? É interessante a sua pergunta. Já apareceu para mim o paciente porque o normal de um paciente com muitos sintomas é o paciente ser um pouco mais quieto, porque já sofreu muito. Então, o paciente chega no consultório e é um pouco mais arredio. Mas já apareceu uma paciente para mim, entre algumas, mas uma que me chamou muito a atenção, eu lembro bem dela, ela trabalhava num laboratório, alguma coisa assim, e ela chegou muito alegre e eu disse, qual o motivo da tua consulta? Ela disse, ah, me disseram que eu tenho endometriose. Eu disse, tá, mas o que que tu sente? Nada. Eu disse, tá aí, por que que tu tá vindo? É porque eu não consigo engravidar. Eu tenho 24 anos e eu não consigo engravidar. Eu não tomo nada desde os 20, eu não consigo, nunca tive filho, nunca fiquei grávida. E aí, essa paciente foi feita o exame de mágica, foi feito, evidenciou-se doença e foi operada. Só que ela, surpreendentemente, ela tinha muita doença e não tinha sintoma nenhum. Sintoma dor, né? Ou dor na relação ou qualquer outro sintoma. Zero sintoma, só uma suspeita pelo fato de não conseguir engravidar. Olha só. E até eu achei interessante que eu disse pra ela, você é uma sortuda depois da cirurgia, porque o que você tem de doença, eu tinha dentro da barriga, era muita coisa e nada de sintoma. Zero. Absolutamente nada. O que muitas vezes acontece, e essa menina foi uma situação específica, é que a sintomatologia pra ela era muito pouco, ela não dava muita bola, mas depois da cirurgia, uma das coisas que ela relatou é que ela tinha, em um certo período do mês, que era o período menstrual, ela tinha um pouco de cansaço maior, de falta de energia, e isso ela disse que mudou muito. Ela fez a cirurgia, então, depois do procedimento, depois do tratamento, ela conseguiu perceber que alguns detalhes que ela achava que era dela, que era normal, que fosse uma preguiça, ou que fosse um cansaço esporádico, assim, que tinha... Já era relacionado com a endometriose. É um dos sintomas também, a gente não valoriza tanto, mas a dinamia, cansaço fácil, a pessoa muitas vezes pode ser um dos sintomas. Dores nas costas, dores nas pernas também, né, doutor? Sim, dor nas costas é porque a doença, ela pode estar localizada numa anatomia específica onde o útero é fixado nos ossos, lá atrás, no sacro. Então, nesse osso que faz parte da bacia, chama sacro. Então, é muito comum o paciente, é um dos lugares com mais frequente ter doença, e é muito comum o paciente ter doença nesse local e ter dor nas costas no período menstrual. Doutor Roger, a gente faz uma pausa agora, vamos para o intervalo, na sequência a gente volta, então, com muito mais informações para você sobre endometriose. Não sai daí! Estamos de volta com Nossa Saúde, a gente segue o nosso bate-papo hoje falando sobre endometriose com o doutor Roger Bersot, cirurgião geral. Doutor Roger, um dos grandes problemas relacionados à endometriose é relacionado à demora das mulheres em buscarem ajuda, em procurarem um médico, em realmente fazerem um diagnóstico, é isso? Exatamente. A gente encontra uma certa dificuldade, tanto na questão de atendimento dos pacientes, porque tem poucos especialistas e os pacientes acabam se conformando com o primeiro diagnóstico, que é normal, ter cólica menstrual incapacitante, e aí acaba se conformando com isso. e muitas vezes essa paciente, o histórico dela vai ser 14 anos, começa a menstruar, 16 anos, começa a tomar anticoncepcional, que ajuda a tirar a dor, mas não trata a doença. E aos 24 ou 28 anos, o paciente vai procurar um especialista, por quê? Ou porque esse longo tempo de uso de medicação que tira a dor, mas não trata a doença, vai fazer com que a doença progrida, e aí vai chegar no... A gente sempre fala, é o patamar ali, 28 anos é o período que a grande maioria das mulheres acaba tendo dor, que realmente vai ter que procurar ajuda. Ou, uma outra situação é o paciente tentar engravidar nesse 28 anos, 30 anos, e não está conseguindo. Lembrando que a infertilidade é em torno de 30% das pacientes que têm endometriose. É alta? É alta, é bem alta, mas tem muito paciente que fica muito assustado quando descobre que tem endometriose e já quer... Acho que não vai conseguir ter filho, não é uma realidade, é 30%. É como você disse, é alto, é considerado alto, mas seria as 3 em cada 10 pacientes que têm endometriose. Doutor, a gente não tem dados estatísticos, mas dá pra gente ter uma ideia de quanto por cento das mulheres demoram pra fazer esse diagnóstico, pelo menos se é a maioria ou não? O que se percebe no seu dia a dia? Eu tenho uma amostra que é o que vem pra mim. Os pacientes, de maneira geral, os pacientes começam a ter desconfiança ou começam a ir atrás próximo aos 30 anos. O ideal é quanto mais cedo melhor, porque a curva de fertilidade das mulheres vai caindo naturalmente depois dos 30 anos. Então, se o paciente procura um serviço especializado com mais de 30 anos e tiver endometriose realmente, esse paciente vai ter uma maior dificuldade do que seria natural pra paciente acima dos 30 anos. Então, o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor pra qualquer tipo de doença. Com certeza. E aí, quando o senhor fala na busca de um profissional, a quem elas devem recorrer? Que tipo de profissional? Quem é o especialista que elas devem buscar? ginecologista? Os ginecologistas, às vezes os pacientes chegam um pouco queixosos, ah, meu ginecologista não viu. Eu sempre digo paciente, é uma especialidade bastante difícil a ginecologia, porque ele tem que entender de todas as doenças de mulher, tem que entender de obstetrícia, tem que entender de cirurgia, então, é uma especialidade muito ampla. Então, a endometriose é uma especialidade, ou melhor falando, é uma doença muito pontual, e muito voltada à parte cirúrgica. Então, é difícil, assim, ter um ginecologista que vá realmente fazer só esse tratamento. Existem alguns, mas, de maneira geral, não é todo ginecologista que gosta de fazer isso, ou que está adaptado, hábito adaptado a fazer isso. Então, não é uma situação se o paciente fica bravo porque o gineco não viu, pode acontecer, mas o importante é ir atrás, procurar informação, conversar com o seu médico, ver na internet, no meio de imprensa, tudo, ver e tentar fechar o seu diagnóstico, se ajudar, né? Ajudar. Só não dá para deixar, para ignorar dores e deixar isso se estender por muito tempo, né, doutor? Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele é baseado na suspeita clínica, o paciente com queixas que a gente falou, por exemplo, cólicas incapacitantes no período menstrual, alterações do hábito intestinal, dor no ato sexual, que nada disso é comum, nada disso é para ser aceitável, pode ter sintomas de infertilidade, esses pacientes com essas queixas, ele tem sim que procurar um médico para investigar. a gente associa ao histórico clínico do paciente exames de imagem. Esse é um outro problema, o exame de imagem, infelizmente, é um exame muito específico e tem que estar muito, e está muito relacionado à experiência do médico que faz esse exame. Então, infelizmente, pode fazer o ultrassom, hoje ainda eu vi o paciente com o ultrassom do ano passado, o ultrassom de abdômen, e não tinha alteração nenhuma, mas o paciente tinha queixo. E aí o paciente fez um novo ultrassom transvaginal e apareceu alguma coisa, e aí ele me procurou. As queixas do paciente eram diversas, muito relacionadas a se pensar em endometriose, e eu pedi um ultrassom específico num serviço que só faz isso. E aí vamos ver o resultado, mas muito provavelmente ela vai ter doença sim. O senhor falou que muitas mulheres acabam demorando para buscar esse diagnóstico, levam anos, a gente viu isso no primeiro bloco, o senhor falou de um caso de uma mulher que levou 17 anos, para buscar ajuda e detectar a endometriose e tratá-la. Essa demora pode provocar que tipo de consequências? Uma delas, o senhor falou aqui, que é a infertilidade. Exato. Além disso? Assim, a endometriose, por ela estar numa região, é mais comum, estar numa região que é próxima ao útero, naquela região tem o útero, vai ter a terminação do sistema urinário, que são os uretérios, vai ter a inervação que vai para a pelve e para as regiões mais inferiores, são os membros inferiores, e o intestino, a bexiga. Então, a demora no diagnóstico vai fazer com que essa doença vá progredindo lentamente. Então, eu recordo, teve uma paciente com 53 ou 4 anos que eu operei o ano passado que veio de São Paulo. Ela me achou na internet e ela, eu também questionei ela, por que você só está fazendo, procurando tratamento agora? Ela disse, doutor, eu fui atrás disso já há alguns anos, eles disseram que era para eu esperar até chegar na menopausa que ia melhorar. Eu estou na menopausa, eu continuo tendo sintoma, agora eu estou com sintoma intestinal, está difícil de evacuar, eu tenho muita cólica e o médico, agora que eu fui, que eu já estou na menopausa e que eu estou sintomática, ele disse, não, agora você está na menopausa e você não precisa mais fazer nada. Só que ela tinha sintoma e a tomografia dela era rica de alterações e tudo. 54 anos de idade. E aí, ela veio para cá, foi operada, foi ressecada uma parte grande do intestino dela e a paciente ficou totalmente assintomática. Então, o paciente, ah, existe idade para operar endometriose? Não. O que a gente fala para os pacientes é que a demora para o diagnóstico e quando o paciente tem doença volumosa, mesmo que ele consiga passar o período de funcionamento do ovário e entre na menopausa, essa doença, ela não desaparece, ela vai virar um processo cicatricial. E essa cicatriz, essa fibrose que fica, ela pode causar obstrução ureteral, transformar isso em um tratamento de urgência, perder um rim, como alguns colegas têm situações assim com o paciente, pode causar obstrução intestinal, pode causar dor crônica, então, a gente fala, não adianta ficar esperando, não se deve ficar esperando, porque provavelmente vai ser mais difícil. Se tem uma dificuldade com 30 anos, uma doença, o paciente com 40, 45, provavelmente vai estar mais difícil. Certamente. O senhor trouxe um caso aí de alguém que conseguiu se recuperar e aos 54 anos, a gente vai trazer aqui um outro exemplo que é o da Ana Cláudia. Ela teve endometriose aos 33 anos, passou por uma cirurgia, se recuperou e hoje ela tem uma excelente qualidade de vida. Vamos ouvir um pouco o depoimento dela? Eu descobri a endometriose na realidade desde sempre, desde que eu tive a minha primeira menstruação. Depois que eu descobri o que era doença, eu vi que foi desde sempre, de cólicas, fluxo muito intenso, muitos dias, dores intestinais. Então eu tenho desde os meus 12, 13 anos ali os sintomas. Porque a gente aprende que é normal sentir cólico, que é normal, o fluxo intenso, algumas meninas comentam que também tem, então você acha que é normal e segue a vida. E depois da gravidez também eu coloquei o Dio de cobre, que não é nada recomendado, que o médico falou que foi o estopim que piorou realmente os sintomas, porque o Dio de cobre ele não tem hormônio. Então é como se você não estivesse tomando nada, realmente, só não é gravida, mas você continua menstruando normal. Então dali para cá, que faz uns 4 anos, 5 anos, que eu comecei a sentir mais dores, dores na lombar, que no começo eu achava que poderia ser no rim, que a gente acha que é tudo, dores na lombar, dores nas pernas, os sintomas intestinais muito graves. E aí ano passado numa outra ação de rotina, já com 33 anos, eu descobri um cisto no ovário a princípio, mas esse cisto ele já era um endometrioma, que é a endometriose nos ovários, então já é um caso de endometriose profunda. Então aí depois da segunda outra ação que a médica recomendou a ressonância, então com o resultado da ressonância eu já fui em busca de um especialista. Aí isso foi no ano passado, aí marquei uma cirurgia e fiz a cirurgia. E agora, assim, todas as dores que eu tinha em relação a isso não tem mais, não tem os problemas intestinais, tudo isso não tem, porque também não tem o período menstrual mais. E aí a gente optou também por tirar tudo porque eu não queria ter filho, então vamos fazer tudo o que tem para fazer. A cirurgia demorou 5 horas, foi bem complexa, mais complexa do que a gente imaginava até. O médico falou que eu não imaginava como eu não sentia tantas dores pela quantia de doença que eu tinha. E aí ele até comentou assim, não, realmente tudo tem muita resistência à dor. E depois que eu descobri a doença, que eu tive o diagnóstico, eu comecei a ter consciência que realmente todas as dores que eu tinha eram disso, mas a gente acha que é outra coisa, acha que é o rim, acha que é o pâncreas, acha que é o estômago, acha que é tudo, menos a endometriose, que é a última coisa que a mulher vai investigar. Então, depois que eu tive o diagnóstico, eu fui realmente tendo consciência que essas dores eram realmente daquilo e hoje eu não tenho mais. Eu recomendo até para as minhas amigas, depois eu recomendo, procure um médico, é melhor descobrir que não tem nada do que ficar na dúvida, dor de cabeça, tudo isso são sintomas que eu tinha, cefaleia, assim, muito grave e não tenho mais. Então, tudo está relacionado com uma doença inflamatória, né? Então, ela atinge o corpo como um todo e é uma região muito sensível do corpo em relação aos hormônios e tudo mais. Então, acho que é... recomendo investigar, é melhor descobrir que não tem do que ficar na dúvida. Doutora, a gente ouviu aí, então, o depoimento da Ana Cláudia, né? Que teve endometriose aos 33 anos, graças a Deus, está recuperada e dividindo aí, compartilhando a história dela. Muito obrigada, Ana Cláudia, por compartilhar com a gente. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre tratamento, né? Como é que é o tratamento da endometriose? O tratamento da endometriose, ela está muito baseado no objetivo que o paciente tem. Por exemplo, alguns pacientes, eles têm pouco sintoma, pouca doença, lembrando que volume de doença e sintomatologia não tem relação. Então, como eu dei o exemplo antes, aquela paciente de 24 anos tinha um volume absurdo, não tinha nenhum sintoma. É um negócio assim, eu lembro da imagem até hoje, porque a gente até deixou, é salva a imagem, porque às vezes mostra para algum paciente que não tem ideia de como que é, quando tem muita doença, como é que fica? Mas enfim. Mas então, dependendo do volume de doença e da sintomatologia do paciente, por que tem que levar essas coisas em consideração? Porque se o paciente não tem quase sintoma, mas tem um volume de doença razoável e essa doença pode estar, por exemplo, próximo ao ureter, mesmo que o paciente não tenha a ideia de fazer tratamento cirúrgico, esses pacientes têm indicação cirúrgica e pelo menos eles têm que ser avisados sobre isso, porque o paciente não ter sintoma não quer dizer que a doença possa estar bem, ela pode estar em uma posição que pode trazer um risco muito alto para as cirurgias do futuro, que esse paciente certamente vai passar para a cirurgia em algum momento. Mas, por exemplo, o paciente ele tem endometriose, um volume pequeno, pouco sintomática e ela tem a ideia de gestar logo, a gente orienta o paciente que a gestação, a gravidez, ela é o melhor bloqueio hormonal que existe para o ovário, porque essa doença, quem faz ela crescer é os hormônios que o ovário produz. Então, tu pode tentar fazer um bloqueio com medicação ou um bloqueio com gestação, que é o melhor resultado. Então, se esse paciente tem a ideia de gestar logo e ele nunca tentou, a gente nem, porque alguns pacientes, tá, mas eu tenho endometriose, eu quero ter filho, eu vou conseguir, se não tentou, a chance é grande, 7 em 10, né? Então, se esse paciente conseguir gestar, a gente pode protelar o tratamento cirúrgico para um futuro próximo, 2, 3 anos, porque com a gestação a doença, lembrando que a gente, eu sempre falo aos pacientes o quê? Talvez ele não tenha ouvido falar de endometriose até ela ter esses sintomas, mas se ela pesquisar na família dela, muitas vezes, talvez a mãe ou a avó tem algum sintoma, mas geralmente muito menor, porque a minha avó teve 13 filhos, então, o bloqueio hormonal é quase que permanente, sei lá, dos 18 até os 30 e poucos anos, talvez até mais, tenha sido mais cedo o início dos primeiros filhos, é um bloqueio completo, né? Então, se ela teve algum pouco de doença, não deu tempo de crescer. Então, se esse paciente tem a ideia de gestar, tenta, se conseguiu, ótimo, e vamos empurrar o tratamento cirúrgico por mais tarde possível. Se esse paciente já tentou gestar, não conseguiu, é uma possibilidade de tratamento cirúrgico, por quê? Existe na literatura vários relatos de que a ressecção dos focos, que eles causam um processo inflamatório, a remoção desses focos fazem com que aumente muito a chance da paciente conseguir engravidar. Então, é bem comum os pacientes depois de uma cirurgia de endometriose conseguirem engravidar seis meses depois, entre três e seis meses é o período mais fértil. Que boa notícia. Então, é um tipo de tratamento, um tipo de motivo de indicação. E a gente sempre leva em consideração porque o paciente tem que entender que o tratamento cirúrgico, que é um dos principais tratamentos, ele, embora o paciente fique assintomático, na grande maioria das vezes, o paciente volta-se muito contente dizendo, ah, doutor, parece que eu nunca tive nada. só que o tratamento cirúrgico sozinho, ele consegue ter um intervalo livre de doença ou assintomático de dois a três anos. Então, é importante que esse paciente entenda que ele, fazendo a cirurgia, depois ele tem que fazer o uso de alguma medicação por um período. Porque alguns pacientes por estarem muito bem, se evadem, fogem, não querem mais tratar. comum, né? Nosso tempo está encerrando e antes de terminar, eu quero ouvir do senhor sobre a cirurgia robótica, que é um grande avanço aí da tecnologia e que tem ajudado muitas mulheres. Qual o diferencial, que vantagens que tem o senhor que só no ano passado fez mais de 300 cirurgias desse tipo, né? Conta pra gente. A cirurgia robótica, ela é mais uma arma para poder fazer tratamento em diversos tipos de doença, tratamento cirúrgico. E na endometriose, ela tem uma aplicação muito boa, porque ela consegue ter movimentos muito finos, muito delicados e ela tem uma visão melhor ainda do que a laparoscópica. Então, a cirurgia robótica hoje, sem dúvida nenhuma, ela é indicada em cirurgias complexas e a endometriose profunda é uma delas. A endometriose profunda é classificada quando tem invasão de órgãos tipo intestino, ureter. Nessas situações, ela tem, sem dúvida nenhuma, uma vantagem muito grande. Mas, independente do grau de complexidade, a robótica, ela torna muito mais fácil a cirurgia, sem dúvida nenhuma. E o senhor opera onde? Aqui em Florianópolis. E como é que é para o senhor, né, fazer esse tipo de cirurgia e ver aí a recuperação de tantas mulheres com um problema que afeta tanto a qualidade de vida delas? É, eu trabalho em Florianópolis atualmente. O tratamento da endometriose, ele é muito gratificante porque o resultado é muito bom. Os pacientes, eles têm, agora com essas novas resoluções do Conselho Regional de Medicina, a gente consegue, vai conseguir mostrar para as pessoas que o resultado é muito bom porque até então a gente não podia, por questões do Conselho Federal de Medicina, propagandas desse tipo eram meio proibidas. Mas eu acho que sempre, sempre achei que teria que ter sido mostrado porque as pessoas, é comum a pessoa ter dúvidas, ter medo, incerteza de se eu opero ou não opero, faço tratamento ou não faço, mas o resultado é muito satisfatório. Os pacientes têm um resultado muito, muito bom. Para encerrar rapidamente, estamos no Março Amarelo, que é o mês de conscientização sobre a endometriose. Qual o recado que você deixa aí para quem está nos assistindo? Foi criada essa campanha para Março, que é importante porque chama atenção e as pessoas começam a pensar mais e prestar atenção nos seus sintomas, mas com certeza é como se fosse um lembrete, mas o Março tem que se passar para Abril, para Maio, para todos os meses. É importante a pessoa valorizar os seus sintomas, procurar o médico sempre quando vê que alguma coisa não está certa e correr atrás. É o Março Amarelo e segue o ano inteiro assim. É isso aí, se cuidar, né? Prestar atenção em si próprio, doutor. Adorei o nosso bate-papo. Muitíssimo obrigado por vir aqui à nossa saúde, por trazer tantas informações esclarecedoras aí para quem está lá em casa nos assistindo. Eu que agradeço. Vamos então encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela companhia. A gente se vê num próximo programa com muito mais informações relevantes para você. Tchau, tchau.